Queridas comunidades educativas, eu sou irmã Tereza Cristina, conhecida como irmã Teca, sou presidente da Associação das Escolas das Irmãs Salesianas de São Paulo, também animadora para as escolas do Sudeste, aqui da Inspetoria Nossa Senhora Aparecida, e venho trazer uma mensagem em nome da irmã Nilza, irmã Nilza Fátima de Moraes, a nossa querida Inspetora, e também no meu nome, para esse início de novena que já estamos vivenciando em todas as nossas comunidades educativas pastorais. Todos nós sabemos que o mês de maio em nossas casas é tipicamente salesiano, não é verdade? Sim, porque iniciamos com a festa de São Domingo Sábio, no dia 6, continuando com a festa de Madre Mazzarello, nossa cofundadora, no dia 13, e culminando no dia 24 com a linda festa de Maria Auxiliadora. Quero fazer um convite a todos nós, reavivar a esperança em Maria. Vivemos tempos difíceis e nunca nos foi tão forte a necessidade, a urgência de reavivar esta virtude em nós, a esperança. Maria experimentou as incertezas e as dores, desde a anunciação, quando foi visitada pelo anjo Gabriel, a morte de cruz do seu filho. Ela conhece as nossas dores e as nossas preocupações. Ela é a estrela da esperança, assim afirmou o Papa Bento XVI. Ela nos ensina a permanecermos firmes na fé. E o Papa Francisco nos diz, Não somos órfãos, todos temos uma mãe no céu. Maria nos ensina a virtude da espera, mesmo quando tudo parece sem sentido, pois confia no mistério de Deus. Nos momentos de dificuldade, que Maria possa sempre amparar os nossos passos, possa sempre dizer ao nosso coração, Levanta-se, olhe para frente, para o horizonte. Ela é a mãe da esperança. Nessa novena, invoquemos a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, para que como estrela da esperança, brilhe sobre nós e guia-nos no caminho da paz. Ó mãe, envolve-nos no manto do teu coração e transmita-nos a profundidade do teu amor. Vem nos socorrer nos momentos difíceis da vida, comunicando-nos a força da fé e da esperança. Amém. Nossa Senhora, Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Boa novena para todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto